Deixa eu mostrar aqui, hoje estamos gravando o gado Cinepau Quem é o gado Cinepau? Esse gado vermelho aqui, tá vendo? Esse aqui, aquele ali Monday to the Wednesday E esse gado É Ah, é melhor, né? Ficar mais bonito Ficar mais bonito, se tiver só eles Estou na fazenda San Francisco Oi? A gente está começando a falar de gado Porque a gente precisa conhecer o Brasil A espinha dorsal brasileira, econômica É o agronegócio pecuário A gente tem que saber disso E olha, eu estou num exemplo de fazenda Que é muito legal, porque a San Francisco Eu conheci também fazer o trabalho Com unça pintada 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 Se você quiser fazer uns inserts, aproveita para cobrir todo o nosso discurso, tá? Você vai filmar os Nelore onde? O sêmen desse cara e coloca numa, vamos dizer, num Nelore, uma vaca Nelore, vai desenvolver o cupim, não? Ele vai ser levemente alto, mas não vai ser igual ao Nelore, não. Ele é mais baixinho. Não ter cupim é uma característica do europeu, de raças europeias. Então, por exemplo, teve uns anos atrás que teve exportação, acho que foi 37...